A manhã, às 9h30, o pequeno auditório do Fórum Braga acolherá a conferência Pagar a Horas, Fazer Crescer Portugal. Este evento, apoiado pela AEB, pretende promover o cumprimento dos prazos de pagamento. Participe! A edição de 2024, do Vinho Verde Fest, começa já esta sexta-feira e prolonga-se até domingo nos Jardins da Avenida Central, em Braga. A entrada é gratuita, não falte! No dia 24 de julho, a aceleradora digital de Braga promove o workshop de capacitação, começando pelo princípio, a marca, aqui no Salão Nobre da AEB. A inscrição é gratuita, mas obrigatória. Saiba como se inscrever no nosso website. Já está disponível, também no nosso site, o calendário fiscal do mês de julho. Consulta as obrigações fiscais e os prazos a cumprir durante este mês. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB. Música 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 Música